No vídeo de hoje vamos trazer algumas dicas sobre sandálias Anabella, que unem conforto e elegância nesse calçado que é tão charmoso e que as mulheres tanto gostam. As sandálias Anabella são uma verdadeira união entre moda e conforto. Elas são conhecidas por seu salto em forma de cunha que proporciona altura e elegância sem comprometer a estabilidade e o conforto. O formato do solado distribui o peso do corpo de maneira mais uniforme, tornando-os uma ótima opção para longos períodos de uso. Você também gosta dessas sandálias? Quer ver mais dicas com Anabella aqui no canal? É só deixar para a gente nos comentários. Amei o vídeo, que assim vamos trazer uma outra seleção ainda mais incrível para você. A sandália Anabella é muito versátil. Elas podem ser encontradas em uma variedade de estilos. Para um look elegante e descontraído de verão, você pode combiná-la com um vestido leve ou com shorts, criando um visual descontraído e estiloso. Confira outras dicas de móveis. de moda, lojas, fornecedores e muito mais no blog que está na descrição desse vídeo. Já para ocasiões mais formais como festas ou jantares, as sandálias anabelas de salto alto podem ser a escolha perfeita, adicionando um toque de sofisticação ao seu look. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas e deixe também o seu like.